Meus irmãos, a paz do Senhor, eu estou aqui diretamente da praia de São Pedro de Moel, Leirinha, Portugal. Leirinha é o centro de Portugal, o centro onde passa todos os canais onde dá acesso a Lisboa e ao Porto. E aqui eu estou diretamente desta praia para o canal do nosso amigo, irmão em Cristo, Elias é evangelista. Meus irmãos, eu venho apresentar-vos a vocês esta praia linda, maravilhosa. Mas é o seguinte, é uma época onde está muito frio, onde o frio nós não conseguimos entrar nesta praia, porque a água é muito gelada. E aqui hoje estamos num dia específico, num dia muito bom em províncio, quero trazer uma palavra ao teu coração nesta tarde. Aqui já é quase 5 horas da tarde, a praia está muito agitada, está ventando muito. Os irmãos, dá pra perceber que o vento está muito forte aqui. Glória a Deus! Me lembro a passagem onde o Senhor Jesus Cristo, ele determinou para os discípulos passarem a outra margem, que está escrito no livro de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35 ao 47. Nós vimos aquela passagem onde Jesus fala para os discípulos, atravessar, vou atravessar o mar ao outro lado. E nessa travessia, houve uma grande tempestade no mar, houve uma grande fúria no mar, uma grande tempestade, houve muita ventania, muito vento. E os seus discípulos, eles se desesperaram, eles ficaram atômitos, não sabia para onde ir. Não sabia o que fazer, mas em um momento eles se lembraram em que o mestre estava deitado na polpa do barco, estava ali a dormir. E eles começaram, quando viram aquelas sombras fortes, quando viram aquela ventaninha, aquela tempestade ali, aquele mar agitado, eles lembraram que o mestre estava no barco e começaram agora a acordar, a dizer, mestre, acorda, mestre, não se te dá que morramos, glória a Deus. E Jesus, quando ele levantou, ele disse, homens de pequena fé, ele estermina suas mãos ao mar, ele disse, a queda de mar, a calma de vento. E nesta tarde, glória a Deus, Deus marcou este dia para falar contigo. Eu não sei qual é a tempestade que está assolando a sua vida, mas nesta tarde, Deus, ele está dizendo, eu acalmo a tempestade. O mar pode estar bravio, o vento pode estar assolando, mas o mestre, ele diz, eu sou o que controlo a natureza. Glória a Deus, glória a Deus, e ele estendendo as suas mãos, ele diz, acalma-te, mar, a queda de vento, acalma-te, ouve-se bonança. Glória a Deus. Nesta tarde, Deus está falando contigo. Deus está falando contigo, glória a Deus, eu acalmo a tempestade. Eu sou Deus que controla a natureza. Ei, Deus está falando contigo mesmo, e está dizendo que ele acalma a tempestade da tua vida. Glória a Deus, glória a Deus, ele controla o vento, ele acalma o mar. Glória a Deus, e tudo se faz bonança. Glória a Deus, a bonança está chegando sobre a tua vida. Ei, estimaram esta tempestade. Não é para te destruir, não é para te matar, mas é para você se aproximar mais do mestre. E clamaram a ele, dizer, mestre, mestre, não se lhe dá que morramos. Glória a Deus, mestre, o mestre diz para a tua vida nesta tarde, eu acalmo a tempestade.